O Grêmio caiu, o Grêmio subiu, nada de taça lá no beira-rio O Grêmio caiu, o Grêmio subiu, nada de taça lá no beira-rio 2022, ano diferente e indiferente ao que dele pensam, amado ou ignorado se aproxima do fim Contagem regressiva traz o esperado e sempre bem-vindo Natal Nascimento de Cristo, magia, introspecção, balanço do realizado, planos para o futuro O externar do melhor de cada um de nós Natal Sofá de Pobre propõe troca de presentes, seja você ou Papai Noel Jamais escondemos o presente desejado em 2022, cumprir a meta de 20 mil inscritos Ajude-nos, inscreva-se, deixe o seu like Com sua ajuda cumpriremos o objetivo e em sinal de gratidão seguindo tradição natalina Reverteremos o total arrecadado na monetização em doações para os mais necessitados A corrente do amor, você nos presenteia, nós presenteamos a quem mais precisa e garantimos um presente mais feliz a todos A entrega dos presentes será numa instituição a ser escolhida Uma grande festa transmitida para você Assim estará presente, podendo se orgulhar do bem que fez o seu presente Melhorando o presente de muitos, mesmo estando a milhares de quilômetros de nós Faça parte do Natal Sofá de Pobre Para você, apenas alguns cliques Para nós, a doce sensação do dever cumprido Mas principalmente a garantia de um feliz Natal a muitos seres que a demagogia afirma serem iguais Mas passam o ano inteiro desapercebidos como se fossem invisíveis Era uma vez no mundo Pocotó Um grande castelo construído em terreno invadido às margens de um grande rio Onde vivia o rei Zé Calote Rei louco, fora da casinha Acreditava ser grande Criou realidade fantasiosa Vivia de aparência Povo de Pocotó se notabilizou por se achar Se acha melhor em tudo, maior em tudo, favorito a tudo Mas nada, 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 nada E no final, nada Justiça seja feita Não para de cantar o seu hino Cujo refrão diz Ariri, nós somos Pocotó, 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 Pocotó As loucuras do rei Calote farão o castelo ruir Só não aconteceu ainda devido ao esplêndido trabalho do chefe da guarda palaciana, general Nonô Grêmio caiu, Grêmio subiu E nada de taça lá no beira rio Grêmio caiu, Grêmio subiu E nada de taça lá no beira rio Reis e a Calote iludia seu povo com mentiras Os pobres se imaginavam no topo do universo E não enxergavam serem cidadãos do mundo, Pocotó Apesar de ingênuos, eternos marionetes Ninguém sentia pena deles Eram muito arrogantes Comiam pelanca e arrotavam fartura Aonde você for Lá eu estarei Eu irei a pé Levando o meu amor Eu juro por Deus Se depender de mim Eu estarei contigo Pra te ver campeão Amado tricolor Amado tricolor Amado tricolor Grêmio, Grêmio Grêmio, Grêmio Perto dali No império tricolor Crianças Cresciam Aprendendo uma realidade diferente Plantar pra correr Não viver de sonhos Tem safras boas Safras ruins Trabalhar sempre A perseverança Trará naturalmente A volta por cima Intercalote Não paga ninguém Vive de quase Tarde da dó Intercalote Vive de quase Não passa de um Pocotó Pocotó Grêmio caiu Grêmio subiu Nada de taça Lá no beira rio Grêmio caiu O Grêmio subiu Nada de taça Lá no beira rio Nuvens negras Para os lados Do castelo Do Zé Calote Seus súditos Não possuem Luz própria A única fonte De segundos De felicidade É comemorar Fracassos Dos vizinhos Moral da história Felicidade É se aceitar Não fugir Da realidade Ser O que você é Não querer Acreditar Ser O que os outros São Parabéns pelo Retorno Tricolor Há um longo Caminho De reconstrução Pela frente Agora é Arregaçar As mangas E trabalhar Enquanto As cigarras Vermelhas Vivem De ariri Inter Calote Arrogante Falido Vive de quase Tarde da dó Inter falido Quebrado Pra sempre Ele não passa De um Pocotó 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 Pocotó